O Campeonato Mato Grossense de Futebol já começou. Este ano, 10 clubes participam das rodadas. O Cuiabá Esporte representa Mato Grosso na Série A do Campeonato Brasileiro. Conhecido como Dourado, é o atual campeão do futebol matogrossense. E também defende este ano o título estadual, que geralmente a grande final acontece na Arena Pantanal. Foi confirmado esta semana o show Boteco Cuiabá 2022, com o cantor sertanejo Gustavo Lima e convidados. O evento vai acontecer no dia 19 de março, aqui na Arena Pantanal. Período que acontece o Campeonato de Futebol Estadual e os Campeonatos Nacionais. A população está preocupada com o gramado da Arena. Ah, dependendo vai sim, vai danificar sim. Vai danificar, vai ficar feio, né? Está um tapete, está bonito, né? Tem que evitar, né? Porque o pátio que é para o jogo, né? Para praticar o futebol, não para show, né? Ah, sim, é bom não ter lá dentro da Arena, mas lá fora sim, né? Porque senão vai prejudicar o gramado, vai ficar feio. E tem pessoas preocupadas com o período pandêmico, aglomerações e aumento da contaminação da Covid-19. Agora o show dele é o trabalho dele também, né? Só que devia pensar mais na situação que nós estamos vivendo. Não só aqui, Cuiabá, mas o mundo, né? Nessa situação que nós estamos passando nesse momento, né? Crítico, né? Para todo mundo. Sai mais porque é preciso trabalhar, né? Então você tem que trabalhar agora para show, para show não, para show não iria. Para o secretário de Estado de Esporte, o período do show é uma lacuna entre o término do Campeonato Mato Grossense e início de outros jogos. Foi uma data que foi reservada e programada o ano passado, levando em conta a possibilidade de a gente fazer essa arena multiuso, onde nós teríamos orientado a empresa que estará realizando o evento a seguir todos os protocolos, não só de segurança em relação ao Covid, mas também de proteção ao gramado. Nós tivemos o centro de triagem de Covid acontecendo, com a Copa América acontecendo simultaneamente no mesmo local. Nós tivemos o Detran, temos a Escola Arena. A Arena hoje acontece várias atividades simultaneamente. Eu acho que essa é mais uma que nós temos que tentar. Entre todos os períodos do ano, esse acaba sendo o mais tranquilo. É antes de começar a Copa Sul-Americana, antes de começar o Campeonato Brasileiro, depois do final do Campeonato Mato Grossense. É uma lacuna que talvez a gente possa utilizar. Já o vice-presidente do Cuiabá, time que vai disputar com times nacionais, jogos importantes na arena, alega que se danificar o gramado, duas semanas não são suficientes para deixá-lo em condições de receber partidas de futebol. Pode ser que a gente tenha um jogo da Sul-Americana no dia 5 de abril na arena. E duas semanas depois do show, até esse dia, o gramado vai estar muito danificado. Então, assim, repito, preocupação enorme. Não vejo necessidade desse show ser realizado dentro da arena. Vamos destruir um gramado. Mesmo com todos os cuidados, o gramado vai ser danificado. que nunca esteve tão bom como está hoje. Está provado que nenhuma arena do Brasil que tem gramado natural recebe show. A única arena hoje que a gente está vendo que está recebendo shows da arena do Palmeiras é a gramado sintético. Então, não tem tempo hábil de fazer troca de grama. E não vejo porquê, pela terceira vez, fazer esse show da Arena Pantanal. Em nota, os organizadores do evento, musiva e ditado produções, informaram que as medidas tomadas garantem a preservação do gramado e que se responsabilizará por qualquer dano que vier a acontecer. Quanto ao público, para participar do show, será necessária a comprovação de vacinação ou PCR realizado nas últimas 48 horas antes do evento. Disse ainda que o Boteco 2022 somente será realizado se o cenário com relação à Covid-19 for favorável.